Técnico, Juan Pablo Vosvoda. Sem Caio Alexandre e Thiago Galhardo, suspensos após o terceiro amarelo, Vosvoda deve mandar a campo Lucas Sacha para montar a dupla de volantes com Zevelisson, Caleb pode ganhar oportunidade na frente atuando pelo lado esquerdo mais avançado. Escalação provável, João Ricardo, Brites, Titi, Benevenuto e Pacheco, Sacha, Zevelisson, Pochettino e Caleb, Marinho e Lucero. Quem está fora? Pedro Rocha, Tinga e Hércules, machucados. Caio Alexandre e Galhardo, suspensos. Pendurados, Brites, Bruno Pacheco, Zevelisson, Pikachu, Caleb, Guilherme. O Palmeiras não vive seu melhor momento. Além da pressão pela busca de um reforço para o meio campo, o time foi eliminado da Copa do Brasil e está a 14 pontos do líder Botafogo, com 25 pontos, na sexta colocação. No Brasileirão, são cinco jogos sem vencer, duas derrotas e três empates. Já o Fortaleza vem de derrota para o Cuiabá na última rodada. Com apenas um triunfo nos três últimos jogos da série, o Leão quer surpreender e aproveitar o momento de instabilidade do rival paulista. Com 23 pontos, o tricolor do Psy caiu duas posições na tabela e está em nono. Se vencer, passa o próprio Palmeiras na classificação. Escalações prováveis. Palmeiras, técnico, Abel Ferreira. O técnico Abel Ferreira vai fazer mudanças no time em relação ao empate sem gols com o Internacional. Mike está de volta, após cumprir suspensão, enquanto Rony e Dudu, poupados com dores na rodada passada, treinaram com o restante do grupo nesta semana e podem voltar. Escalação provável. Weverton, Marcos Rocha, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Arthur, Dudu e Rony.